Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Tio Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos lá de Minecraft Dungeon Vamos lá Eu estava com o martelão e tem essa liama agora Vamos lá Fora a flamejante Só essas duas tem? Templo do deserto, templo do deserto Esconde, perigos Incurser, meu nariz está foda Ah não Controle falhando Me fode Ah, ele é meu gospe Cuidado da gospe Tô tentando botar errado toda hora Cuidado, ela gospe Vai liama Faça o nome Faz teu nome, Lhama Faz teu nome, Lhama Teu nome, Lhama Ai, caralho O reino sem nome Contra a tumba Minha ropozinha não mataca? Tem o morceguinho agora Tem o morceguinho agora e o... Encontra a chave de ouro Ai Cheio Ai, que cheiro! Por favor, vai com outra coisa! Deixa eu fazer meu negócio! Pega lá, linda! Vai lá, linda! Vai lá, linda mais! Au au! Au au! Au au! Toma! Olhamos guspindo! Cuidado, ela gospe! Tudo bem, Enderman! Tchau! Toma! Se fudeu! Se fudeu! Só tomando! Só cheirando meu... Minha flecha! Flecha! Tome minha flecha! Te ajudar sempre é bom, né? Vambora! 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 Pu... Assembleia! Assembleia! Mudou! Cuidado, cuidado, vai com calma, vai com calma para não se machucar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai daí, bicho buu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se fudeu! Peguei o cajado, como é que eu pego o cajado, o cajadinho do mal! Não, mas não é o chefão aquele! Se fosse chefão tinha acabado! Se fosse chefão tinha acabado! Toma! Caralho, não era para ter explodido! Vitória! Caralho, consegui fazer um bagulho muito louco agora! Pó de choque! Pó de choque é uma ferramenta confiável para aqueles que querem fazer uma saída rápida! Saída rápida! Pô, sabroso! Eu vi um uivo distante enquanto eu seguro o osso, saboroso! Pó de choque é uma ferramenta confiável! Um! 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 meu filho, aí ó, ó, agora sim, agora eu tô, besta de dispersão, múltiplos projetos, a besta é modificada para armazenar e espalhar várias setas, também, não estou no carro do lado, o que que eu faço? Por que eles ficam mais dando no inimigo que estão encantados? Depois eu vou cuidar do outro, seguidos, rapidamente, meia, 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 meia... Vamos fazer o mamar, então. Vamos fazer o mamar. 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 Vamos fazer o mamar.